Anei! Fala comigo! Ainda não tem... Ainda não tem um álibi da não Não! Vão doido! Maria correu! Vão doido! É isso ai Tem muita jaca aqui? Não, pouca. Só lá da raza pra lá que tem em Jeribá, não tem não. E você nasceu aqui em Jeribá? 59 anos. De maior irmão, eu sou o mais novo. De maior batata, mais velho. 59. Tu é o caçula? O caçula. Você nasceu ali no espelho d'água também? Espelho d'água. Na pousada? Não. Onde tu nasceu? Aqui eu nasci em Cabo Frio. Tu nasceu em Cabo Frio? Cabo Frio. E veio pra cá depois? Bem pequeno. Até bem que naquele tempo eu era mais parceiro. Só tinha umas putãs em Cabo Frio. E você sempre viveu aqui? Nascido e criado. Trabalhando em quê? Sempre pesquei. Até hoje? É. E deu pra sustentar a família? Tem umas quatro casinhas. Só quatro casinhas. Olha o peixinho. Pegou como? Fumo? Fumo de rolo. Como é que tu faz pra eu pegar peixe com fumo de rolo? Pedaço de fumo de rolo assim? Ah. O peixe come e sai pra papo espinho. Aí você pega ele e quando ele sai, papo espinho. Mentiroso. Papo de pescador, né? Mentiroso. E me diga uma coisa. Como é que é essa história do Boitatá? Conta aí pra mim. Mas não funciona não. Uma jaca aí, meu amigo. Uma jaca. O Boitatá não funciona mais não, meu amigo. Como é que era? Antigamente dizia que era um formato de um peru. Ficava todo aceso no alto do morro. E você não passava nem aquela vaca tussa. Tu viu o Boitatá alguma vez? Eu não. Não é do meu tempo, não. Ah, Mari. E você... Como é que você sabe dessa história do Boitatá? Ah, de meus avó eu morava aqui. Meu avô morreu com 102. Minha avó morreu com 105. Essa casa aqui é dele. Essa casa é de vocês? Deu da minha avó. Da tua avó? Ah. Olha só. A nossa é aquela ali. E tu mora onde? Aí nessa casa aí? Não, aqui tá o bar. A gente mora ali na aldeia. Ah, tá. Tem uma casa ali na aldeia. Tem quantos filhos? Tem dois. Já tão grandes? 33 e 35. Isso faz o quê? Um trabalho em pousado e outro pesca. Manteve a tradição da família de pescadores? Não, um fugiu. Um fugiu e outro ficou. Um tá pescando. Tá, vai chegar aí na orelha, hein. Tá recolhendo aí. E como é que é ser irmão do Ademar? Então, eu tô ensinando ele a pescar. É, é isso aí. A vida era melhor antes dos veranistas virem pra cá ou é melhor agora? Era melhor. Por quê? Você tinha tudo aqui. Inclusive a paz, que você não tem agora. O que que tinha? Tinha comida, tinha roupa, tinha dinheiro? Tudo. É tudo. Tudo que você plantava aqui, você colhia. Só não colhia aqui arroz. O resto, tudo que você tinha. E roupa, comprava onde? Vai capri. Conseguia dinheiro como? Com peixe. Vendia peixe pra quem? Geral, naquela rua mesmo. E agora? Agora, Vende mais fácil. Dinheiro mais fácil, mas Aquela paz que você tinha, você não tem mais. Estamos pagando o preço da evolução. Qual é o teu nome completo? É Johnny. Johnny? De quê? Também Antunes Fernandes. E qual é o teu apelido? Não sei não. Você também não tem apelido? Não. Tua família única que não deu apelido? Não tem não, não tem apelido não. Nunca tive. Tem quantos anos, Johnny? 59. 13 de dezembro em 62. Pescando o tempo todo? O tempo todo. Isso aqui é bom, né? Não tem que reclamar da vida não, né? Não, não. Graças a Deus. Deus me deu tudo o que eu precisava. Família, boa, filho, bom, tudo bom. Isso aí, parabéns. E Deus faz dessas coisas para aqueles que estão fiel. Isso. É. A promessa dele está aí para ser cumprida. Basta que você creia. É isso.